Desejo um dia extraordinário para você, pois Deus o criou para viver de maneira extraordinária. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 12, o escritor vai dizer que ele descobriu que a melhor maneira de viver feliz é fazendo o bem enquanto viver. Um certo professor reúne os seus alunos, entrega balões e pedem que eles escrevam seus nomes. E logo após escrever seus nomes, eles são orientados a soltá-los no corredor. E quando eles soltam esses balões no corredor, o professor dá uma embaralhada e pede que eles encontrem num tempo de cinco minutos cada um o seu balão. E um grande alvoroço foi criado e nenhum encontrou o balão. E o professor fala assim, então peguem os balões que você encontrar, verifique o nome e entregue ao seu respectivo dono. E assim eles fizeram em menos de um minuto. E ficaram felizes. E o professor olha para eles e diz assim, esses balões são como a felicidade. Você não vai encontrar procurando a sua própria sem se importar com mais ninguém. Quando nos preocupamos em dar felicidade aos outros, também dos outros receberemos a felicidade. Fica a dica. Deus te abençoe.